O Ministério da Saúde anunciou o fechamento de 393 unidades da farmácia popular. Uma delas é de Londrina, que distribui mais de 110 tipos de medicamentos de graça ou com desconto. A Prefeitura agora estuda como manter este serviço na rede municipal de atendimento. Se a notícia do fechamento da farmácia popular não era esperada nem pelo secretário de saúde, vocês foram pegos de surpresa com essa medida? Sim, confesso que é uma medida que nos surpreendeu. Imagina quem precisa da unidade quase todo o mês como a dona parecida. Ah, é muito triste, né? Por que bem? Vai fechar. Os funcionários são cedidos pelo município, mas a medicação é enviada pelo governo federal, que tomou a decisão do fechamento no fim do mês passado, alegando um custo alto. A farmácia popular distribui medicamentos gratuitos ou com até 90% de desconto. Ao todo, são 113 rótulos para várias doenças e tratamentos. Londrina poderia manter a unidade, mas com recursos próprios. Com falta de verba, o secretário estuda formas de continuar com o serviço funcionando. Talvez incorporar aqueles medicamentos que não sejam comuns na unidade básica e que hoje a população consegue pegar nessa farmácia para dentro das farmácias das unidades. Com isso, a população não vai ter desassistência. A gente consegue fechar, encerrar essa parceria com o governo federal sem que haja prejuízo à população. Mesmo que a Secretaria de Saúde alegue que tem grande parte dos medicamentos em estoque nas unidades de saúde, cerca de 20 deles só são entregues aqui. E para que eles sejam repostos depois do fechamento da farmácia popular, vai ser preciso a abertura de um processo de licitação. São anti-flamatórios, antibióticos e antifúngicos que a partir desse mês já não vão ser entregues pelo Ministério da Saúde. A intenção é manter a farmácia popular aberta até pelo menos a segunda quinzena de junho, para terminar o estoque. Mas o Ministério da Saúde informou que as portas da unidade podem fechar antes, dia 31 desse mês. Eu acho que é bem difícil, porque muita gente precisa, então acho que tinha que manter aberto. A farmácia popular de Londrina foi inaugurada em 2012. E desde então foram entregues mais de 10 milhões e 500 mil unidades de medicamentos. Cerca de 190 mil pessoas foram atendidas, como a dona Antônia, que retira o medicamento para depressão. E com a notícia do fechamento, tem medo de não conseguir encontrá-lo com o desconto. Eu tenho remédio para 126 dias, parece que o médico me passa. Três meses, né? E depois disso? Ah, depois disso vou ter que correr atrás.